A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERTE, o SIN de Rádio e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, o TRERS, realizaram o segundo seminário sobre as eleições 2024. O encontro foi realizado no auditório principal da Escola de Gastronomia da Faculdade Antônio Meneghete, na cidade de Restinga Seca, e serviu para tirar dúvidas de radialistas e jornalistas sobre o pleito. É o avanço da tecnologia e nós temos que saber usar a tecnologia em benefício próprio, isto é, fazer o cumprimento da lei eleitoral, que muitas vezes, por algum comunicador entender que sabe tudo, falhar. Não pode, porque a lei é rigorosa e as multas são muito elevadas. Os seminários visam preparar as emissoras de rádio e televisão para as eleições municipais, levando o conhecimento correto da legislação e contribuindo para a realização de uma eleição limpa e transparente. Isso, os encontros são importantes para o jornalístico e não só para o funcionário, mas para a rádio, para as emissoras, para as TVs, por razão de trazer esses esclarecimentos. Cada eleição muda a questão das leis e é importante as pessoas estarem atentas, os profissionais estarem atentos e principalmente nessa era tecnológica, o avanço da tecnologia que beneficia, mas também tem que ter o cuidado para não usar da pior forma, no caso do jornalismo, e não prejudicar uma eleição. O encontro também serviu para tirar dúvidas sobre a fraude nas cotas de gênero em campanhas, para com que sejam identificados candidaturas laranjas que surgem somente para ocupar a cota obrigatória. As candidaturas femininas, elas têm que ser muito observadas, tem que ter realmente um engajamento para que essas candidatas, elas tenham uma participação efetiva e tenham uma representatividade, não uma sub-representação. Nos casos concretos, estavam sendo observados que estavam sendo desrespeitadas essas candidaturas femininas, onde muitas mulheres estavam ali, mas não estavam efetivamente exercendo a sua candidatura. O desafio de combater a desinformação com informações corretas e o uso nocivo da inteligência artificial também pautou o segundo seminário das eleições 2024. Esse é um evento de muita troca da justiça eleitoral com as empresas de rádio e televisão. Ao mesmo tempo que nós trazemos alguma informação sobre regras do processo eleitoral, para evitar até punições para essas empresas, nós também trazemos informações sobre o processo eleitoral, para que as empresas conheçam melhor o processo eleitoral e possam levar aí sim informações para o público.